O governo do Amazonas entregou na manhã desta segunda, 23 de janeiro, equipamentos para a vara da penha e a gerência estadual de atendimento socioeducativo, para melhoria no atendimento às ocorrências de violências contra as mulheres. A solenidade foi realizada no Fórum Desembargador Azarias Menescal de Vasconcelos, na Avenida Otas Mirim, Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A gente quer humanizar, a gente quer realmente ir para o lado de muitas pessoas e que nós que estamos do lado de cada sabesa, que a gente consiga dar esse ombro amigo para essas pessoas que precisem. A primeira-dama do estado do Amazonas, Nege Minhasis, ressaltou a importância do atendimento às mulheres. As pessoas que vêm aqui, muitas pessoas aqui são amigos, são psicólogos, pessoas que dão apoio. E é esse tipo de tratamento que a gente quer dar para as pessoas que precisam de uma aflação, tanto do lado da denúncia, como também do lado de companheirismo, do ombro amigo. A gente sabe que muitas mulheres, às vezes, se sentem, assim, dificuldade de denunciar, devido às questões de filhos, situação financeira. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, João Simões, falou do crescimento de processos e atendimentos na Vara Maria da Penha. Hoje nós temos em tramitação na Vara, 8 mil, cresceu mais de mil por cento. Portanto, essa demanda, ela exige uma pronta resposta do Tribunal de Justiça, com o aumento do atendimento. Foram entregues mesas de escritório, equipamentos de informática, notebooks e computadores completos. Além dos equipamentos, foram entregues três carros e mais 13 computadores completos, doados pela Secretaria Nacional dos Direitos Humanos.